Música Atenção senhoras e senhores, agora nós vamos mostrar pra vocês um daqueles personagens que você só vê no revista de sábado Ele é palhaço, é coelhinho da páscoa, guia turístico, vereador e nas horas vagas o que ele faz também? Cospe foco! Sangue de Jesus tem poder O homem cuspe fogo! Gente do céu, não basta cuspir fogo, ele também tem que comer o fogo E se precisar rebocar uma casa, pintar também, você dá uns tapas também? A gente tenta Um pouco, mas a gente tenta Você viu qual que é o brasileiro, Vi? Brasileiro é assim mesmo, velho Antes de mais nada, quero deixar um recado pra criançada que tá assistindo revista de sábado nesse exato momento Não façam isso em casa! Isso aí Tá bom? Não façam isso em casa, o cara aqui é do circo, ele aprendeu isso e tudo mais Você é de família circense? Não, não sou família circense, o circo veio na minha cidade e teve a oficina de circo E aí a gente foi convidado, a cidade inteira foi convidado pra participar dessa oficina E apenas eu fui nessa oficina Então todos os artistas do circo focaram em mim, me ensinaram várias coisas e me convidaram pra morar no circo Aí eu acabei indo pra morar no circo Então, quanto tempo? Um ano e pouco Um ano e pouco E o teu número no circo sempre foi esse do Homem de Fogo? Isso, foi do Homem de Fogo e também ajudava o dono na secretaria, na parte de fechar patrocínios, oficina de escola Então você saia garimpando também na cidade e tal Mas você não aprendeu outras coisas, tipo malabares Não, aprendi malabares também Vamos ver se ele sabe fazer mesmo Ô, Potter, arranca teu tênis aí Não, arranca o tênis, arranca o tênis Gil, arranca dois tênis Ai, com o tênis Tem que ser três tênis, dá pra fazer com três tênis? Vamos tentar com o tênis Ai, que vergonha Tira um seu O que aconteceu com o teu tênis? Ah, molhou tudo na outra gravação É? Ai, meu Deus Vai fazer o malabares com três tênis de cinegramista É, tá bom demais, tá bom demais E agora você é vereador também? Exato, hoje eu sou vereador, eleito É, então você é conhecido aqui na cidade, então É, eu acredito que sim E de vereador, você já precisou cuspir fogo na sessão da Câmara ou não? Não, assim, já muitas vezes Muitas vezes, mesmo Entendeu? Tracadão, tá demais Antes, você precisou cuspir fogo Muitas vezes eu briguei Você é louco, rapaz Mas não queima os pelinhos? Não, não, pode queimar, mas é pra queimar mesmo Certo? As pessoas perguntam até se eu passo alguma coisa na pele Não, não passo nada Faz comida de milha aí pra eu ver como é É, vamos dar aqui Você acredita? Não, vem aqui Passou pela ideia da cabeça dessa pessoa Que eu ia botar esse negócio na boca E eu ia... Você perdeu o limite da razão Eu queria ver você cuspindo fogo É isso aí, senhoras e senhores E dessa forma a gente termina a entrevista mais estranha da era revista de sábado Ele Vereador Palhaço Papai Noel É... Quem vai? É... Guia turismo Guia turismo Cuspidor de fogo Promoter Pintor E professor de zumba também E o quê? Professor de zumba Professor de zumba Nós vamos encerrar essa matéria dançando zumba Vai lá